Kotoko, 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 a gente caiu numa ilha, abandonada, aqui, a ilha abandonada, e tá via o chão, Kotoko, e, e, esse vai começar uma série nova, nesse mapa, com um convidado, muito, muito, muito épico, Kotoko, e esse convidado, já já, vai aparecer quando começar o vídeo, vocês já vão saber, e, o convidado é muito épico, e essa série vai ser muito épica, vocês vão gostar muito, e eu, Kotoko, vamos se divertir muito nessa série, então, Kotoko, vai pra começar, começa, começa, Kotoko, peraí, olha só, olha, dá uma olhada no mapa, ganha, vou colocar aqui, no criativo, porque eu tô acabando isso aqui, ó, antes de eu começar a gravar o vídeo, e dá uma olhada nesse mapa aqui, de começo, o mapa é muito épico, eu vou até colocar aqui, ó, no no extreme, no extreme, que é isso, muito extreme, e, deixa eu carregar o mapa, ó, dá pra vocês verem pelo mapinha aqui, ó, opa, aqui, ó, o mapa é muito épico, mas, esses spoilers vão ficar pro vídeo, tá carregando o mapa aí, mas, então, vá, comece o vídeo, porque, é o início da série, que vai ser muito épica no canal, tá isso, comece o vídeo, agora, porque, agora, vai começar o vídeo, muito rápido, cuidado, e, comece o vídeo, agora, não esquece o vídeo, agora, não esquece o like, favorito, final do vídeo, começa, hum! Fala galera, aqui é o Vilheno, com mais um vídeo pra vocês, e, bem, galera, no vídeo de hoje, um vídeo aqui, de uma nova série que eu vou iniciar com o canal, no canal, com o Fênix Opa, e aí pessoal, Fênix falando E aí pessoal, meu vídeo de Minecraft Aqui com o Vileno agora E aí tá o Kotoko Eu preciso mostrar o Kotoko primeiro O Kotoko tá ali O Kotoko tá aqui, ele vai participar da série com a gente Pegar um cachorro é um dos objetivos Só que eu já tenho um cachorro, então não é mais objetivo Tem que dar carne Eu gosto de bolinar o Kotoko Dei carne, pronto Eu não consigo mexer nele, levanta Eu dei carne também pra ele Ele tá sentado ou tá levantado? Ele tá levantado Pra mim ele tá levantado também, só que eu não consigo fazer ele deitar Senta Kotoko, senta Não dá, não dá Senta Kotoko Kotoko, você vai morrer se você... Ai meu Deus, ai meu Deus Não, tadinho Eu vou ter que spawnar ele de novo Eu fui obrigado pra fazer isso Vamos fazer um negócio aqui e depois a gente pega ele Tem um osso aqui Beleza O mapa é um... É um survival adventure Tudo misturado e parkour também E é um mapa pra versão nova já do Minecraft Tem tudo aquele negócio de command block Sim 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 Isso é mania de falar sim E o Fenix vai ler pra gente porque ele é da Inglaterra Muito leitor Enquanto isso eu vou pegar o Kotoko aqui Da Inglaterra, exatamente É essa expressão Deixa eu ver aqui, ó Temos aqui dentro deste baú muitas coisas Temos uma cela Não me pergunte por quê Temos um mapa E eu vou dar o mapa pro Vilhena ver Se bem que o Vilhena tem o Riz Minimap Aperta o X aí pra galera ver o Riz Minimap De colocar ele aqui no chão Ele é preto, que feio Pronto, agora tá bonito Tá, eu vou mostrar o mapa pra todo mundo aqui Aperta o X, dá uma olhada O mapa aí Aqui é o mapa, galera, ó Aqui vocês não tem noção do mapa inteiro Porque a ilha é grande Mas isso aqui é o mapa Tá Exatamente Bom, aqui primeiro ele fala, cara Que a gente tem que aproveitar o nosso primeiro dia Pra fazer como se fosse um primeiro dia Do Minecraft Pegando madeira E fazendo nossas coisas Fazendo nossa casa pra sobreviver Porque aqui essa ilha é bem perigosa Então já vamos fazer isso, Vilhena Enquanto eu ler o resto Tem que colocar aqui no multiplayer Ah é, vamos vir aqui Se a gente tá jogando no multiplayer Tem que clicar nesse botão Pronto Agora a gente tá no normal Isso Agora a gente tem que vir aqui E colocar em ready Eu acho que aqui, né, ó Isso Ah, as regras aqui, ó Só pra ler pra galera As regras, ó A gente não pode quebrar nenhum bloco Que seja dentro das dungeons Agora Fora das dungeons Na ilha toda A gente pode quebrar bloco A ilha é nossa A gente pode Abstrair da ilha Tudo que a gente quiser E fazer o que a gente quiser Nessa ilha Isso que é o mais legal desse mapa É, tipo Se eu quiser quebrar esse aqui Eu posso Exatamente Então bora pegar aqui Umas árvore Porque as árvore Tem que apertar red aqui, ó Pressione de botão Ah é, é verdade Vou apertar Pronto Welcome to the secrets of zombie island This is a survival map Includes elementos of adventure parkour And capture moment Eu vou ler em português Espera aí What you should do first Gather resource Build house Catch repas And armor And gather Some food Are ready to explore Beleza Ele falou que isso daqui é um mapa Adventure parkour Tudo que a gente já falou Na verdade Sim É Exatamente tudo que acabou de falar Aqui foi só pra avisar Pra nós Tá começando E o Kotoku vai com nós Então vamos aproveitar Que tá de dia Começar a pegar as coisas Bora lá, partiu E o Fênix vai pegar a árvore ali Então Eu vou Eu vou pegar isso aqui Essa árvore E o primeiro dia Não vai ser nada Tão épico assim Porque é como se fosse O primeiro dia Num Survivor de Minecraft Então a gente vai precisar Sobreviver o primeiro dia O mais importante de tudo E Também existem algumas challenges Alguns desafios Pra você cumprir no mapa Verdade E São muitos desafios É Eu não vou Não vou falar agora Mas tá aí na descrição É E A partir do vídeo que vem A gente Determina alguns desafios Pra tentar fazer no vídeo Acho que fica mais fácil assim A gente vai tentar Primeiro né Fazer a casa E tal E depois a gente Começa a fazer os desafios Pra A gente vai fazendo gradualmente Já faz aí Eu vou pegar bastante madeirinha aqui É Lembrando que eu Acho que o Fênix também tá Com a textura do Jolly Craft Que é a textura que o mapa Recomenda Pra usar Então eu coloquei ela Porque Fica bonito Fica bonito É É uma textura Que combina com A ideia de mapa de ilha Eu acho bem legal isso Então eu vou pegar aqui Eu vou fazer primeiro Uma picareta Porque eu acho que a gente Não tem Muito picareta Muito picareta Muito picareta Que isso Tá aqui Aqui Beleza Eu colhi já umas árvores aqui Eu sou muito arveiro Aqui Acho que a gente Vamos evitar quebrar perto do avião aqui Porque qualquer coisa a gente vai poder acabar encontrando comando de bloco E não vai ser bom Sim É Mas uma coisa é A gente tem que fazer uma casa na praia Isso já é Uma das Das Dos cheandes Então vamos fazer perto do avião aqui Que tem tocha Sim ali na direita Isso Eu vou pegar a pedra Eu fiz uma picareta Beleza Pega a pedra Eu vou fazer aqui uma base Pra casa Acho que isso aqui é pedra A casa pode ser de madeira? Pode Eu posso ser o arquiteto da casa? Pode Olha a cabostanha Ela é quadradinha Olha que bonita Eu Eu já vi a cabostanha no vídeo do Leon Porque o Leon usava o Jolly Craft A Leon adorava esse Eu usava o Jolly Craft Aí o que eu gostei não era assim Então vamos pegar um pouco de madeira aqui Aproveitar com essa madeira E já fazer algumas coisas E Com o tempo a gente vai deixar a ilha Bem 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 Embadas E Tá Deixa eu fazer aqui Picareta É com o tempo vai começar a ficar difícil Porque esse mapa aqui é complicado Viu? É De noite De noite tem muito bicho De noite tem muito bicho Tem muito bicho de noite Muito Muito bicho E Tem Tem É o mapa é muito épico É muito grande A gente não vai conseguir explorar tudo no primeiro vídeo Nem no segundo Vai demorar um pouco pra conseguir achar tudo É Mapa gigante cara Sim Mas com o tempo É A gente vai encontrando as coisas Eu tô cavando pra baixo É cara Eu garanto que vai ser muito épico Porque Tem muita dungeon Tem muita coisa nesse mapa Cara Vai ser muito fera Sim Muito épico Helena A gente tava dando uma olhada Antes de Só deu uma olhada bem por cima Não entramos em nada Só deu uma olhada bem por cima do mapa Muito foda É O mapa Pra quem quiser também Quiser jogar com a gente Ver aí Dar dicas Sei lá De onde encontrar coisas Vai tá aí na descrição Pra vocês baixarem E poder jogar também Com seus amigos Tudo mais E É divertido Vai ser divertido Vocês podem interagir com a gente Jogando o mesmo mapa Isso mesmo É uma boa ideia Vocês darem umas dicas aí Nos comentários pra gente sempre Sim Vou fazer uma espada Mano Eu fiquei com essa manhã Falar sim agora Porque o Breno Fica falando sim 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 Onde você tá? Ah Ali achei Eu acho que é coisa de português Fica falando sim Me dá umas pedrinhas aí Umas pedrinhas Tó Umas pedrinhas Pega aí Muito obrigado Eu vou subir nessa montanha aqui Pera aí O cotó Eu vou deixar o cotó Vem cá cotó Vem cá E os vídeos vão ter em média De 15 minutos Eu acho que é um bom tempo 15 minutos É Um bom tempo a cada vídeo E não fica cansativo De ver Exatamente Vem cotó Isso Vem cá Eu posso deixar ele aqui no meio Ou eu vou deixar ele fora Onde você quiser Onde você achar melhor Vou deixar ele aqui então Fica aqui cotó Tá Eu quero subir essa montanha aqui Porque eu fiquei curioso Vou levar a crafting table Eu vou pra lá cara Tá Eu vi carvão ali Ah outra coisa A gente começou com carne já Porque Sacomé né Sacomé É muito bom Então precisa de carne É precisa de carne Além de alimentar Tem um baú aqui Ah é Esse baú aí Onde tem as bússolas Pra gente não se perder Ah tem uma bússola Então eu vou pegar uma bússola aqui E você pega uma bússola pra você também Pega uma pra mim aí Depois você me dá Eu tô bem longe Mas então Além de a gente ter que alimentar A gente mesmo A gente tem que alimentar o cotoco Então A gente precisa de carne Carne, muita carne Carne é Tem que alimentar o cotoco ainda Se bem que eu vou evitar Deixar o cotoco apanhar Acho que ele só perde vida Quando ele começa a apanhar Não sei Não sei como é que é a mecânica do cachorro No jogo Tá Eu peguei um carvãozinho aqui Que tava aqui exposto E Será que tem algum Easter egg no mapa Alguma coisa assim Secreta Olha com certeza cara Um monte de coisa A galera A galera sempre cria né É Por isso que você Que tá assistindo o vídeo É bom você baixar aí Dá uma explorada no mapa E avisar a gente Se tem alguma coisa secreta Tá Eu vou subir a cachoeira aqui Cachoeira E Vou ver se eu consigo pegar O carvão aqui Então esse vídeo aqui Provavelmente a gente Vai chegar até a noite Até a noite Eu acho que É um É um bom Se bem que já tá quase de noite É Então a gente Até 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 terminar a casa então É É isso aí A gente vai conseguir Cara Eu odeio essas árvores gigantes Cara A gente nunca consegue pegar o último tronco Sim É horrível Tá Eu tô falando muito sim Nem ligo Falou Sim Tá ligado O cara responde Sim Você tá falando muito sim Eu vou tentar subir esse negócio aqui Que tem carvão ali em cima É mais fácil pegar carvão Que tá exposto Essa montanha aqui Que tá na minha frente É a que você tá vendo Não É uma que tem uma cachoeira Essa mesmo Tem lula Tem lula Tem lula e tem ferro lá em cima A lula acabou de morrer Eu quero pegar A lula morreu Como é que ela chegou lá Subi nessa cachoeira aqui Cara Então você vai ser O mineradeiro Vai lá em cima E pega esse ferro aí Eu tô indo Eu tô Tem que fazer parkour Pra chegar lá Minereiro O mais legal é falar As coisas erradas Então mineradeiro Mineireiro São as formas mais certas De falar Sim Sim Peraí Aqui Peraí Tem árvore aqui Por que tem árvore na montanha? Porque a montanha tem árvore Cara Não pode isso Isso não é Não faz Mas o Maomé Maomé não vai à montanha A montanha vai ter É Que isso São muitos escupidores Peraí Ô Fênix Me guia aqui Você tá me vendo aqui em cima? Peraí Deixa eu ver Olha o tamanho daquela lua Vilhena Cadê? Atrás de você Olha pra lá Nossa Meu Deus do céu É pra iluminar bem Peraí Me guia aqui Pra onde eu tenho que cavar Pra pegar o ferro Peraí Peraí Eu tô em cima já Sim Tá É Calma Vai mais Aí 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 Calma pra baixo Calma pra baixo Ai Ai aranha 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 Meu Deus do céu Eu tenho espada Mas Eu Peraí Não Você falou errado Peraí Tô matando Pô Cheguei pra salvar Cheguei tipo Surprise Mas eu falei certo Cadê Onde é que você caiu Eu caí num buraco ali Foi por pouco Foi por pouco Eu tenho que voltar lá Peraí 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 Eu vou terminar a casa aqui Fazer mais uma espada Pra mim Porque a minha Nossa Vem cá Pega a bússola Aproveita e pega a bússola Ah Manda aí Manda aí Manda aí Aqui Manda aqui Manda aqui a brasa A lua é bonita Não é feia A lua é bonita Só que olha o tamanho dela Cara Tipo Muito grande Peraí Aqui Parkour Parkour Aqui Opa Sobe aqui Boa Que isso Sou muito parkureiro A gente tá ferrado Vilhena Tem um monte de creeper e aranha aqui Faz uma espada Eu te dei pedra Sim mas é muito bicho Mas eu vou conseguir fazer a nossa casa Antes que esses bichos entrem nela É Aqui Então esse é o mapa Que perguntaram pra mim Com quem que eu ia fazer E tudo mais Não ainda Não é a mansão do Arobrine A mansão do Arobrine Então é uma coisa mais épica ainda E esperem A mansão do Arobrine É bem legal Cara A mansão do Arobrine É um mapa muito feio Peraí Eu preciso achar o buraco que eu fiz Fênix Que bonito é Aqui Aqui Nossa casa na praia É tipo uma coisa linda Você não tem nem ideia Peraí Tô cavando aqui Vê se eu acho Achou? Acho que sim Acho que sim Acho que achei Acho que achei Achei que achei Vamos cavar aqui Peraí Acho que aqui Será? Não Não é aqui Achei 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 O ferro Beleza Eu vou Fênix Vem cá pra você pegar o ferro Fica aqui embaixo Vai caindo a sua cabeça E cara Não Agora já tô na casa aqui Fazendo a casa mais rápido possível Pra pros bichos não entrarem Eu vou ver se eu consigo pegar aqui então Peraí Vamos fazer uma plataforma aqui Não tem como fazer plataforma Ah Pera Pera que eu sou ninja Eu vou derrubar tudo lá Eu desço e pego Mais fácil Go go Não Pegou Peguei Peguei Não Merda Aqui Pronto Eu vou pular a cachoeira Aê Opa Cai na água aqui Beleza Peguei 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 Tudo Pronto Peguei ferro Mas a gente precisa do carvão Acho que não vale a pena Ficar tentando escalar uma montanha Pra pegar o ferro Mas vale a pena pegar o carvão Pegue o carvão aí É Preciso pegar o carvão Boa Carvão Carvão tá do outro lado Não tenho noção Eu vou procurar na caverna nossa aqui mesmo Carvão Não, não É importante carvão, cara Tô tendo que queimar aqui as As areia As areia As areia As areia Será que eu tô usando as madeiras pra queimar? Olha quanto creeper tem naquele negócio Falando, cara Tô falando Tem um creeper com uma pá Vou matar ele pra pegar a pá Impossível Creeper com pá? Não é só zumbi Que pega as coisas? Zumbi, zumbi, zumbi Ai, tem querendo aqui, meu Deus Corre, corre, Verna Pode, Vilhena A nossa casa tá aqui Você tá vendo ela? Tô, eu vi Peraí, eu tô no meio da floresta Eu vou continuar o buraco aqui Pra ver se eu consigo achar mais coisa Mais minério Tá Aqui, vou continuar aqui Acho que vocês não estão enxergando Se tiver muito preto, eu clarei no vídeo E fico brancão É, só aumentar ali Só aumentar A mágica da edição Color curves Color curves Exatamente Mágica da edição Aqui Pronto Acaba aqui Beleza Cava aqui Cava ali Aqui Vamos cavar aqui Ver se a gente acha alguma coisa Eu já cheguei na bedrock E não encontro nada É difícil encontrar minério Esses mapas de Esses mapas de É, porque o cara faz, né Normalmente tem Sim Menos minério Tá Não tô encontrando Acho que essa caverna Não vai dar futuro Você sabe que Qual a A layer Sei lá Mais fácil de encontrar Putz Nesses mapas aqui Eu não tenho a mínima ideia O mapa normal É bem Bem pra cima Né Primeira Layer 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 Aqui, tá Peraí Eu vou Tentar matar Todos esses bichos Aqui Ai Sai Calma Peraí Sai Que isso Sou muito mateiro Falou Eu ouço Eu ouço Ele falando Vou tentar matar Esse bichos Nada Ele grita Ai Sai É triângulo Nesse aqui Tá Preciso comer Tem os morcegos Você já viu aquele mod Que dá pra domésticar Morcegos Vi Vem Vem Seu amigo Seu amigo Peraí Você fez só a porta Da casa Só Pensei que já tava Acabado Já Você é louco Cara Eu sou muito Muito Engenheiro Não Você tá fazendo Vidro Sim Tem que ser bonito É o porão Da casa Que isso Ai meu deus Ai meu deus Ataca ele Vidro Peraí Peraí Vai Vai Peraí Que tá vindo Bicho atrás Meus bichos Sai esqueleto Falou Matei Matei um Vem cá Falou Sou muito killer Atrás de você Vidro Ai Tudo Sai Ai meu deus Vem cá Matou Matei Caraca Sou killer Não morro não Peraí Pegar Isso aqui é a Carne de zumbi Carne de zumbi É muito feia Nessa textura Peraí Vem cá Vem cá Arainha Ai meu deus Ferenc tem muito bicho Meu deus Pode vir pra casa Pera 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 Eu vou esquivar Pro lado Pro outro Pro lado Olé Falou Falou Aqueleto Não Vem pra cá Vem pra casa Senão vai trair os outros bichos Vou esquivar Olé Falou Que isso Sou muito esquiva Falou Opa Acertou a aranha Esse dia eu fiz um creeper matar Um esqueleto Matar um creeper E dropou o disco Eu pensei que era mentira isso Cara Já aconteceu isso comigo Sabe onde No Hunger Games Cara Numa partida de Hunger Games Um esqueleto mata um creeper Ai meu deus O creeper nessa textura é estranho Tem um Tem um Tem um Nintendo Pó A vilena vai morrer Matou zumbi Matou zumbi Calma Fica tranquilo O objetivo é não morrer Tá É É O objetivo também é não morrer Não vale morrer Acho que vale morrer sim Vale porque a gente é muito É Porque a gente é ruim Eu vou colocar o Kotoko No meio da casa Vem Kotoko Vem Vem logo Vem logo que tem bicho fora Pra ficar protegido Vem Vem isso Eu acho que é viu Aí tá vindo ó Viu Viu Muito abençante Kotoko Tá Eu precisava achar ovelha Será que tem ovelha? Fazer uma cama Olha aí É Chip Tá Vou matar essa aranha aqui Falou aranha Oh Acho que a gente dá pra gente fazer É Cama com Os negócios da aranha né Só que demora Falou aranha Falou aranha Aqueles strings da aranha né Acho que tem como fazer com ele Eu tenho aqui dois strings Eu tenho sete Tó Ó Eu te dei os meus Você pegou Isso Pega aí Tá ali atrás Aqui Isso Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Vou fazer mais uma espada pra mim Vê quanto Quanto quer pra fazer Tem que fazer Ó Dá pra fazer aqui Ué Como é que faz string Ah é Pronto Tô fazendo aqui Beleza Dá pra fazer só duas E a gente precisa de seis 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 pra todo mundo A gente vai começando né É um começo É um começo Sim Eu vou colocar isso aqui Ó Tá ficando quase Didi E a gente já tá quase terminando a casa Olha só que bonito Sim Vamos Vamos esperar ficar Didi então E a casa tá quase pronta Então Olha os slender Olha o enderman Que da hora Ele vai ficar bravo Ai Tá temendo Minha terra Meu Deus Ai Meu Deus Que eu faço Que eu faço Que eu faço Cava um buraco Cava um buraco O que eu faço Fica aqui embaixo Cuidado mano Ai É daqui Ai Tá muito Vou morrer Sai Vem pra cá 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 Não Ai Pega ele com o toco Mata Isso Mata ele Meu Deus Ele tava Mó longe Sim Eu não sabia Que era uma visão Tão longe Ele ficou mais forte Com a ultima atualização Cê é louco É cara Tá Eu vou Ai meu Deus Peraí 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 Vai quebrar a casa Não Não Minha casa Desgraçado Você não vai fazer isso Com a minha casa Eu Tentei evitar Ainda bem que ele Ainda bem que eles são Muito eviteiro Tá Então ficou de dia É Acho que Já dá pra gente encerrar O primeiro vídeo por aqui Cê acha o Fênix Tá bom Também acho Tá beleza A gente já tá acabando a casa aqui Já fiz até uma parte A casa tá ficando pronta A gente sobreviveu A primeira noite Porque a gente é muito sobreviveiro Sobreviveiro E é isso Então É Isso foi mais uma introdução do mapa Eu esperei que vocês tenham gostado da proposta Isso aqui é um Que é um pier De navio É um pier É um pier Pra gente poder botar nossos barcos aí Tá ligado E partir pra velação É Então Kutoko Senta Kutoko Eita Pra mim ficou Embugou de novo Aê Tá A série e tal Só escrever aí nos comentários Comentar é muito importante Então comente aí Esse é o negócio da vez Comentar Então comenta o que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam da série E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E lembrando que vai ser Vai ser do negócio seguinte Vai ser um dia de mod E um dia de série Tá bom? Um dia de série E um dia de mod Um dia de mod Pra regular tudo Né? Isso vai ocupar o lugar do Aerobrine Por enquanto É Aerobrine Ele é gay Aerobrine não Aerobrine é forte Fala assim dele Que ele pega você E te mata no escuro Opa Opa Me pegar não Isso daí eu não gosto Então é isso Eu vou terminando o vídeo aqui Junto com o morceguinho O Fênix sumiu Fugiu Foi embora É Vou pegar um monte de madeira aqui Mano Pra completar as casas Tá ligado? Aí tá vindo Então Vamos encerrar o vídeo lá do Kutoko Aqui Vamo lá Tô indo aí Vem cá Tô chegando Vem cá Vem cá Oi Cheguei Aqui Pronto Então é isso Muito obrigado E até a próxima Fui galera Dá tchau Falou Mentira Um abraço galera Até mais Dá tchau Kutoko Tchau Ele não quer latir Ele tá bugado Ele tá travado Ele latiu Latiu Tchau galera Fui Falou Fui